Olá galera do YouTube, mais uma vez aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo Hoje eu estou com uma coisinha velha, porque já tem um tempo que eu fiz, não é exatamente um tutorial Porque, como eu disse, como tem tempo que eu já fiz, naquela época eu não gravava tudo que eu fazia E é mais uma ideia para você que tem um air gun, que você quer melhorar ela, uma arma de pressão Ou então uma, até uma de pentagon mesmo, que foi o meu caso Se você queira melhorar essa marcadora sua E despertar a sua criatividade para qualquer mudança, qualquer customização que você quiser fazer Eu vou apresentar para vocês aqui, a MR1 A MR1 é uma marcadora relativamente simples, para paintball Aqui ela está sem o estoque, que é uma coisinha mais feia, não vou nem colocar ela aqui Aqui vem o cilindro de gás, eu posso tirar essa peça aqui que é do remote E como vocês podem ver, é uma marcadora muito simples Ela tem um aspecto de uma pistola com um cano comprido E isso desanimava algumas vezes algumas pessoas a jogar com uma marcadora dessa No meio de um jogo de cenário, onde você tinha lá gente com um X7, BT Delta Um RAPFLOR, assim com a Alphaplex, mais customizadas né Então é... tinha um conhecido meu que pediu que eu pudesse um jeito para a marcadora dele Acabou que eu gostei tanto que eu peguei ela para mim depois Acabei pegando dele É uma marcadora muito simples como pode ser vista Eu particularmente acho ela até boa de jogar, ela tem uma pressão legal, um alcance bom no cano Cumprido com o tamanho da arma, então isso aqui dá uma precisão muito boa para ela Só que ela tem um grande defeito na minha opinião, que é o loader gravitacional Não tem loader automático, é muito caro você colocar um hip clip na MR1 por exemplo O que que eu fiz? Eu modifiquei essa marcadora para ela ficar mais agradável aos olhos no campo de batalha Vocês vão ver um passo a passo, mas dessa vez não em vídeo Eu vou mostrar algumas fotos de como foi o processo, desde o princípio até o final E no final a gente vai ver essa belezinha montada Eu vou montar ela aqui na frente das coisas também, beleza? É isso aí Vamos lá? Bom, vamos lá então ver o que que foi feito né Primeiro passo foi pegar a marcadora MR1, como vocês podem ver, basicamente uma pistola né E foi tirado algumas medidas dessa MR1 Para que fossem aplicadas em um modelo 3D Desenvolvido no programa Google SketchUp É, dá uma olhadinha no YouTube que tem vários tutoriais E ele é gratuito pela internet, que é da própria Google Foi então tirado esse modelo, baseado na arma original G36C E depois foi utilizado um outro programa que é fantástico, não é gratuito Mas você consegue encontrar ele na internet também Chamado Pepakura Designer Ele pega aquele modelo 3D que você tinha no SketchUp E desdobra isso em 2D Para que você possa imprimir em um papel cartão E depois montar isso como se fosse um brinquedo de montar Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma lateral da marcadora montada em papel cartão É basicamente um paper craft de uma marcadora Um paper craft criado por mim Aqui a gente tem então as duas faces, da esquerda e direita da marcadora Reparem que no meio dela tem um reforço Esse reforço é necessário Porque eu ia aplicar gesso em cima dessa peça E isso tinha que suportar o peso do gesso Jogado então na superfície, foi aplicado gesso em cima E a gente tem aí o negativo dessas peças de papel Foi tirado o papel de dentro Basicamente aquilo que a gente faz lá nas máscaras de lata Quem vê meus outros vídeos tem uma ideia de como que faz a aplicação de gesso Aí a gente tem um detalhe do gesso, como é feito Como os detalhes que haviam no 3D passados por gesso E aí o processo de fibragem aplicando a fibra de vidro Que é a resíria de poliéster, mas a manta de fibra de vidro Uma sujeira danada faz no local Mas aí vocês estão vendo que foi feita a aplicação da fibra de vidro Para retirada da marcadora do vento As duas partes individuais Juntamos então as duas partes Estão aí feitas de fibra de vidro Bem grosseiramente mesmo Faltando lixar Já tinha colocado as duas juntas Apenas para marcar o local onde seriam inseridos os parafusos de fixação Mas está aí a marcadora E aí comparando com aquela imagem do gesso Detalhe do gesso A gente tem aí o detalhe positivo na fibra de vidro Reparem como ela está bem caracachenta mesmo Faltando aí uma boa da lixada Então a minha MR1 Conheceu pela primeira vez a roupa nova dela Está ela aí dentro da capa já quase pronta Para verificar as medidas E foi bom saber que as medidas que eu tirei antes Que foram aplicadas no modelo 3D lá no computador ainda Ficaram perfeitas em cima da marcadora Fechando aí a marcadora Você vai ver que ela foi corrida por fora Uma camada de massa plástica Para dar um alisamento Onde não conseguiu lixar perfeitamente Já foi lixada Uma camadinha de massa plástica Aí foi feito nessa próxima foto Um estoque Estoque é essa parte de trás da marcadora Que alguns chamam de coronha É onde encosta no ombro né Um pente mas a gente chama de estoque Então foi feito um estoque também de resina De poliéster De manto de fibra de vidro E aí a marcadora Com o loader gravitacional Instalado E um cilindro Para a gente fazer uns testes de tiro Eu fiz alguns testes de tiro E aí ela com uma pintura Fosca Preta fosca Que é a pintura atual dela Apesar de que hoje está meio desgastada Vamos ver agora então Um videozinho da montagem da marcadora E alguns disparos daqui a pouquinho Essa é a carcaça Que foi feita em fibra de vidro Para a NR1 Como você pode ver Ela não tem uma coronha Ela tem estoque Mas não tem uma coronha Não tem um gatilho Foi feito desse jeito Para aproveitar a própria coronha da NR1 Ficou leve Muito leve Porque aqui ela está com uma bandoleira Essa bandoleira O estoque também feito de fibra de vidro Vamos mostrar como é que encaixa A NR1 Dentro dessa carcaça Essa então é a carcaça Desculpa a sujeira da minha mesa De computador Tem muita cola presa aqui Eu estou de mudança Eu estou em obra aqui em casa Vai ser jogada fora essa mesa aqui Tá, me desculpa Vamos lá A carcaça dela vai ser difícil Filmar do que colar um só Ela tem A textura preta fosca Essa internamente Não foi Eu tenho que dizer Que não tem muito capricho por dentro Afinal de contas A parte que não ia ficar exposta Posso soltar aqui Por exemplo A MR1 Entra Dessa forma Que encaixa perfeito E aquele gatilhozinho Encaixa aqui no lugar dele Para engatilhar a marcadora Beleza Então ela está vestindo Uma roupa diferente A MR1 Isso aqui é uma espuminha Que foi feita para Calçar A mangueirinha Que vai passar O CO2 Uma espuma leve Isso aqui é um carrapicho Isso que dá jogar no mato É um carrapicho Fica jogando em jogo De mata É dar isso É Vamos fechar a marcadora Assim Ela já está Vestida Agora vamos colocar Os parafusos de fixação São alguns pontos Aqui 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 E também vai Entrar aqui ainda O laser Que ela tem um laserzinho E o trilho superior Com o red dot Que vem aqui Certo? É uma bate da diferença Eu vou apertar tudo E a gente vai ver ela na mão Como é que fica É isso aí pessoal Está aí então montada A marcadora MR1 Encapada Digamos assim E depois que eu finalizei Esse projeto Ela ganhou o apelido De MR36VIP Ou MR36VIP MR de MR1 Que é a marcadora Que está aqui dentro 36 Porque É o modelo Em que eu me baseei Para modelar Como vocês viram No 3D O SketchUp O que é a G36VIP E o Vip Por causa do meu apelido Skate Vip Beleza? Está aí O sistema de gati Funcionando aqui Perfeitamente Entenderam agora Por que eu fiz ele por aqui? Para ele que era meio loucura Não tinha como puxar mais aqui Por cima Vamos dar uns Espadros aí Para vocês darem uma data Ela está com o laserzinho Ligado inclusive O laser E vamos tentar Dar um disparo No terreno baldio E fora Beleza? Como eu disse Eu ia atirar No terreno baldio E vou mirar Naquela árvore ali Você pode ver aqui Queria até ressaltar Que é muito importante Você nunca mirar Em uma direção Onde há pessoas E ali eu tenho certeza Que não tem ninguém Porque esse terreno aí É de propriedade particular Também Primeiro disparo Tiro a tiro Lembrando que ela não é automática A rajada Que vocês vão ouvir É feita no dedo Não sei se a câmera está captando A direção que a bolinha está pegando Mas acho que aí O 90% A atingiu a arma Rajada de dedo agora Me desculpem se faltou alguma informação Está aí a MR36V Montada Vocês viram alguns disparos dela Isso aqui é um loto improvisado E qualquer dúvida que tiverem Podem perguntar lá Através do próprio YouTube Quem acompanha meus vídeos Sabe que eu Quase sempre respondo as perguntas Quase sempre mesmo Eu quero descerir Então se vocês Sejam aqui Não se é inscrito no canal Se inscrever-se no canal Dá like no vídeo Se você gostou Se você não gostou Também Fica à vontade Para dar o seu Seu deslike Lembrando que Compartilhar o vídeo Dar esses likes Dão uma força bacana Para a gente Para incentivar A novos projetos Ok? Está aí A MR36V Uma ideia para você fazer Uma customização No seu equipamento Beleza? Até mais Até a próxima Legenda Adriana Zanotto